Música Olá, continuando aqui o trabalho desses dois personagens, a gente fez o mesmo processo nessa imagem, ou seja, ao fundir a imagem, eu usei o mesmo pincel, que é o Mixer Brush, para fundir cores, tirar aquelas manchas, e agora a gente vai trabalhar com os detalhes. Então, eu selecionei a minha face aqui que eu vou trabalhar, e vou, no processo, usar os pincéis básicos que eu tenho aqui, usando o screen, na mesma camada, e bora pintar, aplicando aqui luz, onde tem luz, e aí tem alguma coisa que eu fiz aqui que está dando errado, achei o erro, vou virar a imagem aqui, ok, vamos lá, vou baixar aqui um pouquinho a opacidade, está muito, esse menininho aqui, ele é branquinho, esse eu conheço, esse é branquinho, branquinho, então a gente vai procurar, ser o mais próximo possível, dar a cor dele, clarinho e branquinho, só que mesmo sendo clarinho, a gente não vai pôr totalmente branco, ok, uma criação de luz mais esforçada, vou aumentando o pincel aqui, como eu te falei, os coxetes aqui, os parênteses no Mac, estou usando a opacidade 36, no screen e na mesma camada do layer, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda aí uma mensagem, para mandar um e-mail para mim, se gostou ou não gostou, dá um like, para nós aqui, like, like, você vai estar ajudando esse canal aqui, a seguir em frente, porque tem muita coisa, que eu vou estar passando, e vocês vão estar acompanhando, job é job, job é job, job é trabalho, né, dezembro, e aí, não, Amém. 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 Amém.